Bom dia, parceira, tá bem? Se usa em qualquer lugar, quem chegou que fala. Não tenho nada a ver se você tá chateado, se não foi bom. Chegou cedo porque... São da escola aqui, ó. E esse é o professor, né? Ô, meu Jesus, eu pensei que eu era professor, né? Então não pode me ajudar, não, é? Não sabe também. Pronto, vai. Sinais de pobre. Pobre? Meio complicado, né? Mas que tem mania de pobre. Que é o quê? Guardar o quê? Uma sacolinha de varaçada. Abriu a porta do armário e convido uma sacola. Com mais de 30 sacolas dentro. Que eu gosto também de colocar. Outra mania que eu tenho também. Ó, o Meryn mandou aqui mensagem aqui. Pô, me desceu o quê, Meryn? Tô ocupada, minha filha, ocupada. Fechar o arroz com pregador. Não bota na vasilha. Cobriu a vasilha aqui por aqui e tudo. Tu faz o quê? Cobre aqui. Dá um nó, bota um pregador e coloca no armário de novo. Se der burbu, a gente cata por cima e coloca na panela. Que eu gosto de fazer isso também. Só faz. Eu gosto mesmo de cobrir com lençol. Pera, Meryn. Cobrir com lençol. O que é isso, meu Deus? Ó, dois presuntos. Pera aí que eu falo contigo. Cobrir com lençol. Eu gosto muito de cobrir com lençol. Quando a pasta a gente acaba aqui em casa, o que a gente faz? Raspa até o final. Raspa até o final. Que é bom assim. Porque senão as coisas não rendem. Aqui em casa eu só rendo se for assim. Na base da perturbação. Outra coisa que eu gosto de lavar também. Prato. Eu gosto de lavar prato. Com a bucha de colchão. Pega aquela bucha de colchão que é mais espaçosa, ó. Desse tamanho. Vra, 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 vra. Pronto. É criando passarinho aí. Graças a... Tem papo mais de quatro. Que é do vizinho. Outra coisa que eu gosto. Aqueles vasos de requeijão. De estrada de tomate. Eu gosto de botar água na geladeira e tomar naqueles vasos. Entendeu? Bota aquele copinho gostoso. E quando, de repente, é de Guaraná. Você deixa um restico. Enche de água. Bota pra gelar. Fica fresca, fresca a água. Ó, delícia, viu? Água do gostoso. Tá com gostinho de Guaraná no final. Nunca tomou, não foi. Isso aí é as manhãs que o pobre tem, né? Outra coisa. Varrer a casa e não puxar o tapete. Que eu também faço isso. Passo por cima. Puso por cima assim, ó. E já foi. Sarraboio. Entendeu? Eu gosto de fazer as coisas pelo certo. Fica o quê? Olha na minha estrelha aí. Tá pra cair por cima, não tá? Mas é teu pai. Eu não posso fazer nada, não. Entendeu? Peleja, viu? Peleja. Mas aí tu vai responder. E aí? Já vai sair? Não, ele não vai não. Porque ele tem atividade pra fazer. Tu não acabou de responder, tu? Aqui o tu, ó. É aquela atividade que você vai fazer, ó. Sinal de pobre? É. Já fiz. Já fiz? É que a tua mãe se identifica bastante. Pesca. De quem? Sua que não foi, né? Bora. Vai jogar? Bora, bora, bora. Bota o caderno no quarto que eu não sei pregar da tua, não. Bora, bora, bora. Bora aqui. Segura aqui. Eu já fico. Ó, pra isso. Tem precisão. Sangue de Jesus tem poder. Quando chegar é no milho. É no milho. É no milho. Atação. Tá História. Deus.